Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Quem conheceu, quem conhece ou quem ainda vai conhecer o distrito de Brejo do Amparo fará uma leitura de sua história. Foi no povoado, acolhedor e aprazível que Januária teve seu início. Isto muita gente sabe. Mas ainda não havia uma publicação oficial que registrasse na memória das pessoas, a cultura e o patrimônio do local. Um livro com tudo isto foi lançado. Nossa equipe foi acompanhar este momento histórico. Antes do lançamento, passamos na casa de Dona Terezinha Lopes, 89 anos. Ela foi uma das pessoas que o escritor Ildeu Andrada conversou. O depoimento dela está no livro Brejo do Amparo, ontem, hoje e sempre. É uma maravilha, né? Porque o povo hoje tem memória curta, não liga. A juventude hoje está tudo voando, né? Não é como a gente, não. Eu gostava muito de prestar atenção nas coisas. Quando eu era nova, você está entendendo? Hoje eu lembro de coisas que eu era menina. Brejo é tudo. Para mim não tem outro lugar no mundo. Eu já fui em São Paulo, já fui até em Goiás, lá em Trindade. Já fui em Belo Horizonte, por aí tudo. Não tem lugar melhor do que aqui, não, gente. Isso aqui é um cantinho do céu, aqui é maravilhoso. A gente vive aqui tranquila, a gente morre aqui de velho. Quem também tem relatos com riqueza de detalhes no livro é Joãozinho Mota. Aos 77 anos, ele foi coroinha e homem de confiança de Padre Ramiro, o religioso mais querido e amado que o Brejo já conheceu. Falecido em 1968. Ó, Padre Ramiro, eu sinto ele presente na minha vida até o momento de hoje, sabe? Padre Ramiro não morreu para mim. E para coroar a importância dos principais fatos que tornaram o Brejo um lugar especial para todas as gerações, o idealizador da obra literária fez o lançamento do livro em praça pública. E o Deu abraçou cada um, autografou todos os livros e falou da sua alegria em concluir mais este trabalho de pesquisa em sua trajetória. É uma emoção diferente. A gente tem assim a sensação de que cumpriu com o dever e sente também uma grande realização por pensar que saiu. Porque você teve um momento de tropeços, teve ajuda, teve às vezes até dificuldades ou não ajuda. Tudo isso aconteceu. Não feriu, não prejudicou, não alterou. Mas a gente sente realizado. É como eu falei ali, uma emoção igual um filho que vai nascer, que você não sabe, não tem ultrassonografia, você não sabe se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é doente, se é sadio. Por fim, acontece, nasceu. É um livro. É como se fosse um filho realmente. Uma emoção muito agradável, uma sensação muito reconfortante, muito gratificante. O livro que conta a história do brejo tornou o centro das atenções para moradores antigos e até os mais novos. Para Maria Luísa, o brejo tem muitos motivos para comemorar. Eu acho que um livro desse é uma preciosidade para uma biblioteca. Primeiro que nós não temos nada assim muito bem formalizado, muito bem pesquisado. Um livro desse demanda tempo, demanda conhecimento, vivência, né? É uma coisa histórica mesmo. E a pessoa que editou esse livro, ele viveu. E para você escrever, para você fazer literatura, você tem que viver. É uma obra preciosa. E hoje, para os brejinhos, seria um dia de festa, seria um dia de soltar foguete. Agora, resta aquelas pessoas que ainda dão valor, né? Divulgar essa cultura, fazer com que esse livro chegue em todos os lares do brejo do Amparo, né? Principalmente na mão dos jovens, né? Trabalhar essa literatura nas escolas, né? Em todos os eventos educacionais, pedagógicos, a gente tem que estar divulgando uma obra dessa, porque é uma preciosidade para a nossa terra, para o nosso município. O livro de 148 páginas chama a atenção, não só pela história do distrito, mas para quem soube aproveitar bem a mocidade, visitando o povoado e sendo incentivador do autor. Bom, primeiro, o livro é a história do brejo do Amparo, que está na vida e na alma de todos nós, januarenses, né? Todo mundo tem um pouco do brejo dentro do coração, porque quer na infância, na adolescência, ou mesmo na idade adulta, a gente vivia mais aqui do que propriamente lá em Januária, nos bons tempos do bambuzinho. E com relação ao jovem escritor Ildeu Andrada, que já o conhece há mais de 50 anos, ele sempre foi um homem de comunicação, sempre foi o orador da turma, quem falava em nome da turma, então também está na alma, no sangue dele, desbravar esse lado filosófico e psicológico da vida e das coisas. E nada melhor do que falar sobre o brejo do Amparo, que é a origem de tudo. O livro que conta a história do brejo do Amparo pode ser adquirido nos estabelecimentos comerciais do brejo e também na papelaria São Francisco.